Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada da série Roça e Roça. Bom, quem tá acompanhando essa série, essa temporada todinha, sabe que a gente instalou o sistema fotovoltaico lá na minha casa, lá na Roça, né? Pois é, e como eu já expliquei também anteriormente, foi necessário trocar o padrão de entrada. Lá era 127 volts de 40 ampé, e aí a gente passou por um 220 de 63. Por isso, no vídeo de hoje, eu pedi ao Brenner que fosse lá no Eletropaulo, que é a loja de materiais elétricos de Lagoa Santa parceira da Engerhal, e também é especialista na montagem de padrão CEMIG, e que pediu que o Brenner gravasse lá juntamente com o meu amigo Gaúcho a montagem do padrão do Roça e Roça, dando algumas dicas aí de montagem pra vocês. Então, se você ainda tá na dúvida de como montar um padrão de entrada CEMIG, meu velho, bom, já se inscreva aqui no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa o like antes de ir embora, porque o episódio de hoje, ele tá simplesmente fantástico, ele tá impecável. Tá lindo! Partiu pra Roça! Fala, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Então, hoje eu tô aqui, ó, na Eletropaulo, Lagoa Santa, né? O André pediu pra eu vir aqui mostrar pra vocês a montagem de um padrão lá pro Roça e Roça. Como vocês viram aí, os spoilers, colocamos lá a energia solar. E não tinha um padrão ainda. Então, estamos aqui com o nosso amigo Gaúcho, ele vai fazer a montagem do padrão hoje pra gente. Aí segue o vídeo aí, vai tá, ó, filé todo. Então, pessoal, o tubo é esse aqui, ó, ele tem sete metros, né? A parede dele aqui, ó, bem grossa, que a norma exige, né? Aqui, esse tubo aqui é o PA4, né, Gaúcho? Aqui, ó, já tem as marcações aqui, onde vai cada componente. E aqui, ó, é a caixa, né? Essa caixa aqui é qual modelo, Gaúcho? Essa é a CM14. CM14, é... Essa aqui o disjuntor fica pra trás, né, Gaúcho? É isso mesmo? É, fica pra trás do mundo. Aí ali, ó, ele tá tampando. Os furos não vão ser utilizados, né? Já tampou um ali. Tampando mais esse. Aí aqui fica, ó, o disjuntor. E aqui, o relógio virado pra rua. É, o relógio, na verdade, fica aqui, né, na tampa. Então, pessoal, aqui, ó, esse pontinho azul aqui, ó, daqui lá na ponta tem um metro, certo? Daqui pra baixo é concreto. Daqui até 1,60, mais ou menos, é que a caixa tem que ficar, a posição dela, que é norma da CMIG aqui, no caso, nós estamos em Minas Gerais. Gaúcho, fala comigo aí, pra que servem esses dois parafusinhos aqui e esses aí, esses dois que estão apertando aí? Isso aqui é pra colocar o suporte do disjuntor pra fixação. Aqui vai fixar o aterramento. E aqui pra fechar a tampa, que tem um furinho aqui que, depois da tampa fechada, vai um laque. Isso. Aqui, pessoal, ó, tá vendo o furinho aqui, ó? Ó o parafusinho furado aí, ó. Aí, isso aí, ó. O parafuso tá furado, tá vendo? Aí aqui, o pessoal da CMIG vem pra colocar o relógio. Eles vêm aqui, lacram. E ali, pessoal, é pra não ter violação do medidor, da caixa do padrão, entendeu? Agora eu coloco o terminal ali, ó. Terminal botinha, esse aí, né, Gaúcho? Terminal de pressão. Terminal de pressão. Onde vai o disjuntor? Onde vai o cabo da aterramento. Onde vai o cabo da aterramento. Nesse aqui também vai o neutro, Gaúcho? Conecta o neutro junto aqui ou não? Aí não, o neutro vai ser depois, quando vier os cabos aqui, que eu vou juntar aqui. Aí vai o neutro aqui. Ah, sim. O neutro junto não é no pé da caixa, não. Não, o neutro vai juntar aqui num outro conector. Ah, sim. Seria no split bolt, né? É o conector, né? O amarelinho, eu acho. O bimetálico, né? Isso. Gaúcho, o que você vai fazer agora pra gente aí? Fala com nós. Agora eu vou fazer uma marcação aqui pra me furar a caixa, pra me fixar no tubo. Por quê? Pra transportar, pra ele não ficar balangrando pra lá e pra cá e não quebrar, ele fixa, ele chega lá inteiro, na casa do cliente. Isso aí, pessoal. Uma dica aí do gaúcho. Vem aqui, ó. O pontinho, tá vendo? A gente vai fazer os furos agora na furadeira. Quatro furos pra ser fixado lá no tubo PA4. Lembrando, pessoal, que cada modelo de padrão ele tem um tipo específico de tubo. Não é isso, Gaúcho? Isso. Esse aqui, no caso, seria até um trifásico de 70, esse tubo. Aí, se fosse um tridiscente, a parede do tubo tinha que ser mais grossa? Como é que é? É, tem que ser mais grossa a espessura e seria um PA5. Um PA5, tá vendo, pessoal? Um PA2, se for lado a favor. Entendeu, pessoal? Se for lado contra, um PA5. Contra a rede. Se a rede for ao contrário da sua casa, seria o PA4. Não é isso, cara? Até tridiscente, um PA1. E pra gente, essa caixa desse padrão aí? Eu vou fixar com ribite. Com ribite. Mas pode ser colocado parafuso, se quiser também. Desde que fique fixo. Para transporte. Se você quiser deixar ela sem fixar e fazer no local, não precisa fixar. Porque você fixa com alvenaria depois. Entendeu, pessoal? Isso é mais uma dica aí do Gaúcho. Vamos pegando essas dicas aí, vamos anotando no caderninho. Essas dicas aí estão filé toda. Gaúcho, pra que é essa curva aí? Agora nós vamos colocar as conexões pra onde vai ser colocado os cabos, né? Esse aqui, que eu vou colocar aqui pra baixo, é o que vai ser colocado pra depois ir uma caixinha de passagem pra ir pra residência. Depois eu vou colocar uma outra conexão aqui pro aterramento e a outra conexão aqui que vai receber o cabo de entrada lá de cima. Que vem lá de cima, lá. Essa... Não pode inverter isso, Gaúcho? A saída? Não tem nada a ver isso, não, né? A saída pode. A entrada, não. A entrada é sempre do lado esquerdo. Sempre do lado do tubo, né? No carro acedido também. Sempre do lado esquerdo. Porque às vezes o tubo pode estar aqui e você botar duas curvas de noventa graus aqui. Então, é o tubo nesse caso aqui porque ele vai ficar à direita do lote. E aí, a entrada coincidiu aqui de ser do lado esquerdo da caixa. Isso aí, pessoal. Entendeu, hein? É só dica boa, viu? Aí ficou assim, ó. Aí aqui vai pra... Pra caixa. Desce e vai pra... Lá pro Rossin Office. Vai pra dentro da casa. Aqui, pessoal. Gaúcho, tá fazendo a rosca aqui agora. Essa ferramenta deixa uma tarraxa, não é isso, Gaúcho? Arraxa. Isso é a tarraxa de um e um quarto. É isso mesmo, né? Um e um quarto. Olha como é que fica a rosca, tá vendo? Fica bacana, hein? Tá vendo? Aí vai rosquear ali agora a curva que vai ser pentada ali na caixa. Aí, pessoal. O Gaúcho tá fazendo outra rosca ali, ó. Gaúcho, essa mesma tarraxa que você usou aí pode ser usada num tubo galvanizado ou não? Não. Não, não tá se usando num tubo galvanizado. Você tá se usando só de PVC agora. Entendeu, pessoal? Não usa mais galvanizado pra fazer esse tipo de estrutura. Só o PVC. Só o PVC. Aqui na nossa concessionária, viu, pessoal? Lembrando que aqui nós estamos em Minas Gerais, região de Belo Horizonte. Tá emendando aí, ó? Aí a emenda vai dar só ali, ó. Porque não tem tubo eletroduto maior que três metros, né, Gaúcho? Não. Ele vem com três metros eletroduto. Aí dá uma emenda ali no meio. Uma fica, não fica diferente. fica bonito, entendeu? Mas se tivesse interesse, com certeza ia usar o tubo inteiro. Então, pessoal, esse tubo que o Gaúcho tá cortando ali, ó. Ele é o do aterramento. Gente, essa aqui eu fiz assim, duas tubas de 90, eu tenho um pedaço primeiro, pra ela dar aqui, ó. Pra ela ir fixado no tubo, pra eu transportar, não quebrar, não verificar. mas se quiserem, pode ser colocado essa aqui, aqui. Lá na hora, lá, pode ser colocado, não tem problema. Aí coloca a bucha de redução, né, Gaúcho? Isso, a bucha de redução aqui e fica com esse aqui. E vai direto, não precisa encostar no tubo, não. Não precisa. A outra opção é colocar essa saída aqui, desse lado aqui, também pode ser colocado. E com a saída pra aterramento, pode ser colocado aqui também, encostando no tubo aqui. Sem problema nenhum. Só que o Gaúcho optou por o acabamento ficar melhor. Como eu tô fazendo com a saída desse lado aqui, que é do lado onde tá o disjuntor, eu optei em fazer essa de duas curvas de 90 graus encostado no tubo pra fixar ela, pra ela não quebrar no transporte. Entendeu? Isso é capricho, ó. Sabendo que já aconteceu isso alguma vez, negócio de quebrar, aí ele caprichou. Não é erro dele no transporte, mas o pessoal geralmente compra e leva por conta própria e quebra. no transporte. Aí você é capricho, pessoal, tá vendo? Aí vai colocar ali agora um o tubo que vai correr aqui lateral junto, né? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí que ele vai prender com arame e fica filé todo. Pessoal, mais uma dica do gaúcho aí, ó. Fala com nós aí, gaúcho. Essa parte que eu tô colocando aqui, ó. Esse eletroduto aqui, pessoal, ó, tá vendo? Três, quatro. Três, quatro. Tô colocando aqui, ó. Ele é opcional no padrão da CEMIG, não precisa ser colocado, não é exigido. mas a gente coloca porque se o cliente quiser depois colocar o telefone na sua casa e passar por dentro do tubo aqui, já está pronto no padrão, não precisa mexer mais. Tá vendo isso aí, pessoal? Mas isso é capricho também, ó. Ele sabe que o pessoal enfrenta esses problemas, né? De passar aéreo. Aí, no caso aqui, a saída vai ser subterrânea. Isso aqui também seria a saída subterrânea do telefone. E pode ser passada fibra ótica também nele, gaúcho, ou não? Pode, entendeu, pessoal? Não tem problema. Ô, gaúcho, no caso, esse arame aí é para prender o tubo, o eletroduto de entrada no tubo, né? Tem um número mínimo de voltas e máximo? Como é que funciona isso? O número mínimo de voltas são oito voltas e o máximo de dez voltas. Você entendeu, pessoal? Aí aqui, ó, tem que ter oito voltas ou dez o máximo. E o mínimo de barrilha num padrão são três marrilhas no mínimo. Isso. Esse, como é sete metros, eu vou fazer quatro marrilhas. Tá vendo? E da ponta até lá mais ou menos perto da caixa. Vai ficar bem fixado. Vai ficar bem fixado o tubo junto e o tubo junto ao outro. Isso tá na norma, pessoal. O mínimo de três marrilhas, né, gaúcho? Sim. E no caso tem máximo de marrilhas também ou não? Não fala o máximo. Aí na norma não fala o máximo. Só fala o mínimo de três. Aqui o gaúcho opita por quatro pra ter uma melhor fixação e amarração no tubo. Olha como é que ele faz aqui, ó. E ele já vai moldando ele ali também, pessoal. Eu estou fazendo com nove. Nove voltas. Que é Ne8 e Ne10. Mas pode ser feito com oito ou com dez. Pessoal, e tem gente que quando vai ligar o padrão eles contam essas voltas, né, gaúcho? Geralmente a empresa que tá ligando o padrão ele conta a volta pra ver se tá certinho. Se tiver faltando ele dá ele reprova o seu padrão. Olha aqui, pessoal. Vou dar um acabamentozinho aqui com com martelinha. Fica top. Gaúcho, distância de um amarrilho ao outro. No caso dos três amarrilhos é quantos, 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 quantos metros? Eu como vou fazer quatro amarrilhas vou fazer uma ali que já fiz a primeira. Essa é a primeira. Vou fazer a segunda aqui com um e dez pra dar um e dez aqui e dar um e dez aqui pra ficar é... Quatro metros e quatro e quarenta, né, mais ou menos. Todas elas, sim. Na distância todas elas iguais. Mas não é necessário ficar medindo, não. Pode fazer pelo olho também. Tendo quatro amarrilhas eles não vão medir pra ver quanto tem, não. Mas eu faço mais pra ficar com o quadril mais... E a medição que você faz aí só pra ficar um acabamento mais top, né? Pra ficar mais top. Entendeu? Fala, como é que é, Gaúcho? Essa dica... Esse arame aí, pessoal, ele tem especificação, viu? Não é qualquer arame, não. Fala aí, Gaúcho. Esse arame é um arame galvanizado BW-14. Nós estamos colocando aqui, né? Mas ele pode ser o doze. O doze é mais duro ainda. Eu coloco o quatorze. Entendeu, pessoal? E aí as amarrilhas estão ficando assim. Essa emenda que está aqui eu fiz aqui. Mas ela poderia ser lá na ponta. Poderia ser lá na ponta, viu, pessoal? Só que aqui na ponta se eu deixar ele aqui com a emenda aqui com o tempo o sol pode relaxar o eletroduto aqui e ficar meio deitado. Sendo lá naquela ponta não vai ter esse problema com o sol. A durabilidade dele vai ser melhor aqui em cima. Você entendeu, pessoal? Ótima dica aí, ó. Aí ele vem com um martelinho ali. Mostra esse martelinho, hein, Gaúcho, pra gente. Tem um martelinho. Não sei como é que chama esse martelinho. Tem um pontinho aqui que ele dá um acabamentozinho melhor. Pra bater no arame. Pra bater no arame. Fica assim, ó. Ele molda ele pra ficar um acabamento melhor. Os caras aqui é caprichoso. E fica firme. Fica firme. Os vinhos da eletropaula aí é top. Ô, Gaúcho, que cabe esse verde passando aí? É o do aterramento que vai ser feito o quê com ele? Esse é o do ácido de terra. O do ácido de terra ele é obrigatório ser semi-rígido. Ou rígido. Ele é obrigatório. Semi-rígido ou rígido. Lembrando, pessoal, que é a nossa concessionária que exige isso, né, Gaúcho? Isso. A nossa concessionária aqui não precisa ser nu. Pode ser ele encapado. Mas nu ou encapado aqui na região de Belo Horizonte é aprovado. Essa aqui eu fiz aqui um cortezinho aqui que depois eu vou mostrar como é que vai ser conectado o resto dos cabos aqui, nesse ponto aqui. Aqui eu vou conectar ali no terminal de pressão, né? E aí E aí ele molda o cabo ali ó, bota ele um pouco lá tá vendo, aí fica assim, atoramento top, topzera, aí daqui vão chegar os cabos de alimentação, vai entrar no relógio e vai ir para casa, o pessoal agora você está explicando aqui que ele deixa uma sobra de cabo aqui ó, mais ou menos do tamanho do tubo para baixo, um palmo né, porque na norma pede que o aterramento seja no máximo 40 centímetros do tubo, do tubo, então esse pedaço que ficou aqui é o suficiente para amarrar ele, para colocar na haste de terra, o que o gaúcho faz aqui ó, ele coloca um eletroduto corrugado para aqui, aqui vai no chão, essa parte aqui dentro da terra e esse pedaço aqui vai conectado na haste, vai ficar dentro da caixa mais ou menos né gaúcho, é porque se precisar trocar o cabo, ele está dentro de uma mangueira corrugada dessa, e ele desliza fácil para chegar até na haste até a caixa, entendeu pessoal, aí ó, isso é capricho, você entendeu, isso aí geralmente o pessoal nem coloca né gaúcho, que não está na norma né, eles só fazem o que está na norma pessoal, aí que como os caras da eletropólica são bons, eles colocam isso aqui e o trem fica muito bacana, aí vai amarrar ali ó, para passar fitinha isolante só para prender o ponto do transporte, esse aqui é o cabo que vai para a residência do aterramento né, esse aqui é semi-rígido também? Pode ser semi-rígido ou pode ser flexível, não tem problema, essa parte já não interfere né gaúcho? Não, se for flexível tem que colocar os terminal tubular nas pontinhas, o meu como não é flexível, não há necessidade de colocar, aí o tamanho, você mede o tamanho que vai dar uma sobrinha aqui para a caixinha de 15x15, até aqui onde eu vou conectar o conector junto com o outro cabo neutro que vai ser conectado aqui ó, aí aqui vai ser conectado o neutro junto com esses dois terras aqui né gaúcho? Todos os terras, todos os terras, todos os terras. Pessoal é o seguinte, tem aqui ó, três cabos de 16mm né gaúcho? Isso. Três cabos de 16mm fase e fase de neutro, lembrando que de acordo com quantos amperes que você for colocar no padrão, a bitola do cabo muda, aí tem que ser estudada a norma de dedinho para ver qual que é a bitola correta dos cabos, não é isso gaúcho? Isso, conforme o disjuntor ser colocado na caixa é a bitola do cabo. É isso aí ó. No caso desse aqui que é 16mm, vai ser um disjuntor bipolar de De 63mm DIN. Isso aí ó. Ou de 60mm NEMA. É isso aí pessoal, entendeu? O que ele passa aqui agora ó. Você está mandando o cabo lá ó, e já chegou aqui ó. O homem é rápido mesmo viu. Já chegou os cabos aqui ó. Deixa eu passar a filzão na ponta para chegar. Aí está aqui ó. Ó Gaúcho. Como esse cabo é flexível, vai ser necessário colocar um terminal tubular de 16mm na ponta. Isso a norma exige né Gaúcho? Exige. Não pode ser colocado somente assim. Sem. Exige. É flexível ó. Flexível. Aí coloca um terminalzinho na ponta. Isso aí ó. Dá uma prendidinha aqui para não cair. E assim é o nosso três pontos. Isso aí ó. Pessoal lembrando aqui ó. Pode ser feito com o alicate presta terminal. Só que como o pessoal está montando outro padrão na outra loja, a gente está com outro alicate lá. Entendeu? Então no neutro, como ele vai ser colocado junto com o aterramento. Hum. Para você ferir o cabo aqui ó. Você mede aqui primeiro ó. O relógio vai estar aqui. Você mede aqui ó. O espaço que vai dar aqui no relógio. E que vai dar aqui ó. Para me ferir aqui. Deixa uma sobra né Gaúcho? Isso. Eu costumo deixar 65cm. Eu costumo deixar 65cm. Mas se quiserem deixar 70, 80 não tem problema. O importante é chegar no relógio. Sim. Aqui ó. Ele vai unir agora os três. Um, dois, três. Vai usar um split bolt ali né. O bimetálico. O cabo que vem da entrada lá de cima. Como eu vou colocar um disjuntor DIN. Ele tem que vir no relógio. O cabo de entrada lá. Ele tem que pegar aqui no relógio. Tem que entrar primeiro no relógio né Gaúcho? No relógio. E do relógio ele vai sair para o disjuntor. E do disjuntor ele vai sair para a residência. Como eu vou colocar hoje. Este, este conector precisa ser isolado? Como é que é? Não é necessita daquele isolado. Ele tem que ficar. Mostra o rapaz que vem fazer a inspeção. Ver como é que ele se tá. Não é. Não é isolada. Não é isolado Entendeu? Não é para ser isolado Você entendeu? Não precisa isolar isso aqui Não O cara tem que ver que está ligado Entendeu? Porque eles vão olhar Se está firme Você entendeu isso aí, ó Então, pessoal O Gaúcho vai usar agora um disjuntor DIN Da STEC De 63 amperes Ele vai ser fixado ali, ó Ele está fixado Aqui vai ser fixo o relógio, né, Gaúcho? Isso, esse é o suporte O suporte do relógio O suporte Eu coloco uma fita só para transportar Para ele não ficar balançando e caindo Está vendo? Aí ele fica no lugar Isso é capricho Vamos fazer tudo no capricho Para ficar top Aí ficou assim, ó Essas pontinhas aqui crimpadas, né? Muito bacana E aí, Gaúcho Esses cabos aí são para quê? Esses são os rabichos Que vão ser colocados aqui Dentro da caixa Então, são nas pontas Vai terminar o tubular longo Que é o que vai no relógio E o curto É o que vai no disjuntor Entendeu aí, pessoal? O disjuntor Para proteção Ele tem que ser mais curto Então vai Aqui, como está vendo Junto com o neutro O de saída Do relógio Da saída Que vai para a residência Ah, sim Ele vai aqui, ó Isso aí O dois Vai aqui no disjuntor Esse aqui vai ficar solto Porque ele vai no relógio aqui, ó Ele acompanha Esse outro de entrada Que vai no relógio Esse aqui Neutro Que vem lá de cima Da entrada Ele é obrigatório Ser inteiro Ele não pode ser cortado Um pedaço Aqui E conectado aqui, ó Não pode ser emendado, né? Não pode ser emendado Ele tem que vir inteiro Inteiro Aí você Desfere aqui um pedacinho E emenda aqui Conecta aqui Fixa Ele tem que ser inteiro Esse aqui É o que vai para a residência Então Ele fica solto aqui Quando tiver o relógio Bom, pessoal O padrão ficou montado, né? Já está pronto Não está, Gaúcho? A caixa lá de dentro está montada A caixa está montada lá de dentro Então, como vê Esse pedaço de cabo aqui Ele entra na entrada do disjuntor Para ir no relógio Isso O tamanho Eu coloquei 80 cm Mas você pode colocar 90 cm Desde que você meça aqui, ó E vê que vai dar aqui no relógio Isso Tá bom Então são dois que vai aqui Do relógio De saída Que vai para o disjuntor E os dois de entrada Que vai entrar aqui Que agora, pessoal A energia tem que chegar direto No relógio Não pode Sair do disjuntor E ir para o relógio mais É isso mesmo, né, Gaúcho? É Ainda está se ligando No sistema antigo Mas a norma está em vigor Desde o dia 2 de janeiro de 2019 Nesse sistema E a entrada vai no relógio E do relógio vai para o disjuntor E do disjuntor para a residência Entendeu, pessoal? É isso aí, ó É o que está em vigor no momento Para quem quiser saber Como é que monta padrão Tem que ler bastante as normas Porque cada Como eu falei antes Nós temos mais de 50 concessionárias No Brasil E cada concessionária Exige um tipo de montagem de padrão E geralmente essas normas mudam Constantemente Entendeu? Aí vocês tem que acompanhar A norma da sua Da sua concessionária Da sua região aí Então, pessoal Essa ali, ó A base onde vai ser colocada Rodando Não é isso, Gaúcho? Isso Aí ele tem o anelzinho, ó Tira o punho ali Fixa A rodana Caso não puder Dá uma Caixa de novo Caixa de novo Essa parte aqui Sempre virada Para o lado de baixo Isso aí O acabamento Para o lado de cima E ainda que não está pintado Para baixo Isso Isso está na norma, Gaúcho? Como é que está? Está na norma Isso está na norma Isso aqui, ó Sempre para baixo também Alguns pegam esse cabo E deixam ele fixado Aqui assim Para transportar A marra aqui Para ele não ficar balançando Eu prefiro fazer isso aqui Colocar aqui Por dentro do rex Por dentro do rex E prender com a fita isolante Do outro lado daqui, ó E aí quando o rapaz Vier da CEMIG Ligar o ramal Ele não está balançando Ele está aqui preso Ele só tira E coloca o corretor de perfuração Sim Padrão está montado, Gaúcho? Está prontinho? Está beleza Prontinho, pessoal Ó, padrão montado Com o filé todo Agora é só levar para a roça E finca ele lá dentro da terra E fazer alvenaria Fazer alvenaria Pessoal, eu quero agradecer Ao Gaúcho aí, ó Da Eletropaula E o pessoal da Eletropaula Que cedeu aqui o espaço Para a gente aqui Esse tubo aqui tem quantos metros, Gaúcho? São um tubo Lado contra de 7 metros Isso Sendo um padrão bipolar De fásico de 220 Com o disjuntor de 63 Isso Com ele sendo via pública Que é Com o disjuntor Para o lado de dentro Da sua residência Isso, disjuntor Para o lado de dentro da casa E que o seu visor Fique para o lado de fora Isso Então, mais uma vez Eu quero agradecer O pessoal da Eletropaula Gaúcho, muito obrigado aí Valeu aí Um grande abraço A todos aí, valeu? Valeu Bom demais, pessoal Já quero agradecer de coração A toda a turma da Eletropaula A melhor loja de material elétrico De Lagoa Santa Meus sinceros agradecimentos A toda a equipe E claro também Ao Breno Que teve tempo de ir lá Gravar para a gente Bater um papo Valeu, meu irmão Ó Mas não paramos por aqui Já vai compartilhando esse vídeo Clica nessa setinha aqui em cima Compartilha Para mandar para a galera Aí no zap A galera que quer aprender A montar padrão sem mig Esse vídeo Eu tenho certeza vai ajudar muito Porque no próximo episódio Nós vamos chumbar esse padrão Lá na roça Sobrou para quem? Esse vicinho aí? É, para mim e para o Breno E é um serviço leve, né? Chumbão padrão? Pois é Vou te convidar também Para saber mais Sobre o melhor curso De eletricista profissional do Brasil O curso da Engerhal Eu mesmo Produzi esse treinamento Eu produzi todo o conteúdo programático Eu que fiz a postila Gravei as aulas Tirando que sempre estamos Aí atualizando as aulas Para esse curso nosso Nunca ficar fora de norma É isso mesmo Clica então no quadradinho Que irá aparecer logo abaixo Corre na descrição também Nos comentários Tem um link Você pode ter acesso A nossa turma VIP lá Então clica nele e confere Tá bom? E o preço, cargo horário Tudo isso você vai saber Assim que você clicar Ao lado não se esqueça Tem mais aulas gratuitas da Engerhal E aí você pode continuar Aprendendo cada vez mais Nos vemos então Na próxima aula Que está Digamos assim Sofrida Porém está muito divertida também Tem umas coisas legais lá Um grande abraço E até já